Um homem foi preso depois de sequestrar um ônibus e manter o motorista como refém por cerca de uma hora em Santo André, na Grande São Paulo. O coletivo foi cercado por policiais que usaram escudos. Houve uma negociação para a libertação do refém, que chegou a ficar com uma faca no pescoço. Segundo a polícia militar, um homem armado com uma faca entrou no ônibus pela porta da frente, rendeu o motorista e pediu para que ele dirigisse até a prefeitura da cidade. Uma câmera de dentro do veículo com transmissão em tempo real flagrou toda a ação. O repórter Douglas Dias conta mais detalhes desse sequestro. Um momento de muita tensão para o motorista e três passageiros de ônibus aqui em Santo André. Olha, nós temos imagens do momento exato, do circuito interno do ônibus, em que esse sequestrador entra no coletivo exatamente às 6 e 9 da manhã. Ele já entra com a faca na mão, rende o motorista naquele momento e aí não sai do lado dele, atrás dele com a faca em punho, ameaçando esse motorista. Isso aconteceu, nessa entrada no ônibus, aconteceu a 7 quilômetros do ponto final da entrega. E qual foi esse ponto final? Foi o passo municipal da prefeitura aqui de Santo André. A gente tem prefeitura de um lado, nós temos câmara de vereadores do outro e esse ônibus entrou num local que nem é de circulação de veículos. Isso porque, segundo a polícia militar, esse sequestrador, que aparentemente aqui tem entre 25 e 30 anos, ele queria falar com o prefeito. Então, esse ônibus foi sequestrado a 7 quilômetros desse ponto e foi trazido até aqui a mando do sequestrador. Além do motorista, tinha nesse coletivo, tinham três passageiros, duas mulheres e um homem. Por que a polícia agiu rapidamente aqui? Porque o próprio supervisor desse ônibus, ele estava assistindo ao vivo essas imagens de dentro do veículo. Então, ele já acionou a polícia, eles foram monitorando o destino dele e aí a polícia chegou juntamente com o ônibus aqui no passo municipal. Os passageiros foram libertados, até uma das mulheres disse que não estava se sentindo bem. E aí começou a negociação com o sequestrador aqui para ele libertar o refém, libertar o motorista. A gente tem nas imagens aí que ele desce com o motorista ali, com a faca ainda muito próxima dele e os policiais militares conversam até que ele, de fato, joga essa faca no chão e liberta esse motorista. Ele não ficou ferido, só que, obviamente, muito, muito assustado. E aí